A Colonial, empresa que opera a maior rede de oleodutos dos Estados Unidos, está próxima de retomar plenamente suas atividades. A expectativa é a de que neste fim de semana todas as regiões atendidas já tenham combustível, mas que o fluxo demore vários dias para chegar ao normal. A rede responsável pelo fornecimento de 45% dos combustíveis na costa leste do país foi alvo de um cyberataque que bloqueou suas operações. Segundo a imprensa americana, o problema só foi resolvido após o pagamento de um resgate. O presidente Joe Biden afirmou que o ataque é de autoria de hackers russos, mas descartou que o governo Putin tenha qualquer relação com o episódio. Nesta semana, a escassez de gasolina e óleo diesel ultrapassou 60% em alguns estados americanos.